Eu quero ler um texto que está em Cantares capítulo 4 verso 12 Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada Aí no verso de número 10 do capítulo 8 diz Eu sou um muro e os meus seios como suas torres, sendo eu assim fui tida por digna da confiança do meu amado Preste atenção, nesses dois textos nós vemos duas palavras interessantes Primeiro, fidelidade, não é? Jardim fechado és tu, fidelidade Noiva minha, minha irmã, aqui nós entendemos amizade na perspectiva do tratar o outro Então veja onde é que está o equilíbrio aqui, fidelidade e amizade Amizade e fidelidade Como a gente poderia definir fidelidade? É honrar o outro na ausência E como é que a gente constrói fidelidade? Fidelidade se constrói trabalhando só com a verdade Fidelidade se constrói trabalhando só com a verdade Malaquias capítulo 2 verso 16 diz assim Olha, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes Diz o Senhor dos exércitos Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis Fidelidade O adultério transforma um rio de águas cristalinas em esgoto Pessoas livres em escravas e homens em animais irracionais Perceba que o primeiro lado da balança é fidelidade Honrar o outro na ausência Agora o outro lado da balança é amizade na perspectiva do tratamento Eu gosto do texto de Cantares que diz Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha Colhi a minha mirra com as especiarias Comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite Sempre que lemos em Cantares Ele chamando a sua amada, a sua noiva de minha irmã Entende-se aqui, amizade na perspectiva do tratamento Como eu gostaria de dizer isto para todos os maridos do Brasil Para todas as esposas do Brasil Não basta ser fiel, é preciso ser amigo Não basta ser fiel, é preciso ser amiga Muitos adultérios já aconteceram Porque o cônjuge encontrou fora de casa Alguém que deu mais atenção Ouviu com mais interesse Mostrou ser mais sensível Tratou com mais respeito Foi mais amigo ou foi mais amiga Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10 Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor paga do seu trabalho Porque se caírem, um levanta o companheiro Ai porém do que estiver só Pois caindo não haverá quem o levante Quais são os sinais que revelam que a amizade está acabando no casamento Quais são os sinais que revelam que a amizade está acabando no casamento Diz respeito Quando acaba o respeito Indiferença O contrário de amor não é o ódio O contrário de amor é a indiferença O silêncio A impaciência O descaso Vou repetir Quais são alguns dos sinais que revelam que a amizade está acabando no casamento Diz respeito Indiferença Silêncio Impaciência E descaso Como vai a amizade no seu casamento Não basta ser fiel É preciso ser gentil Educado Cavalheiro Afetuoso Prestativo Provedor Protetor Não basta ser fiel É preciso ser carinhosa Romântica Prestativa Criativa Cuidadora Não basta ser fiel É preciso ser amiga Na perspectiva do tratamento Divulgue o meu canal na sua família Na sua igreja No seu trabalho Na sua vizinhança Para os seus amigos Me ajude a alcançar o maior número de pessoas Com esta reflexão Que pode abençoar Muita gente Deus abençoe você Deus abençoe sua família Se inscreva-se a família Talvez Ei Eu Legenda por Sônia Ruberti